Mas a maior parte do dinheiro que a gente ganha aqui, cara, tipo, a vaia do dinheiro é uns 90% fica na empresa. É, eu não ganho mais do que saber não, mano. Eu realmente não ganho, tá ligado? Tipo, a gente tem um salário aqui, tá ligado? Então é isso, a gente ganha uma grana fixa todo mês e não tem... Subiu recentemente, não vou reclamar, mas demorou pra subir, viu? E não vai subir mais tão cedo, eu acho. Mas também não tô reclamando não, porque... Ah, tá. Sabe por quê? Neném, assim, a grana é legal, é legal a grana, mas é muito legal fazer uns bagulhos muito foda, tá ligado? Isso é muito legal, é muito legal... Prazeroso. Tu olhar pro YouTube aqui assim, você deve ter sentido isso com a casa lá dos Breck, meu caralho. Tu olhar pro YouTube assim e falar assim, caralho, lancei uma tendência nessa porra, tá ligado? Tu olhar pra comunicação em geral e tu vê que tem uns caras que tão caralho, os moleques são pica. Ah, mano, mas é foda que logo, tipo assim, você vê um comentário desse, os outros cinco é o cara pegando e falando, ah lá. Mas aí que tá, o segredo... Bom, quando é sobre mim, é só comentário falando, ah lá, seria o melhor de todos que eu poderia ouvir. Mas o segredo é que assim, não é o comentário do YouTube, é assim, é você conversar com pessoas relevantes do meio, assim, por exemplo, os caras do jornalismo esportivo, tá ligado? E os caras do jornalismo esportivo chegarem aqui no Flow Esporte Clube e falarem assim, muito foda o que vocês estão fazendo. A gente, assim, queremos ser seus parceiros, tá ligado? Fica assim, caralho, foda. Isso me dá, isso é muito mais tesão do que ganhar dinheiro, tá ligado? Ganhar dinheiro é legal, assim, mas assim, o mais legal de ganhar dinheiro é que assim, agora eu sei que as minhas contas estão pagas, eu não preciso me preocupar com essa porra, vou inventar maluquice agora, tá ligado? Isso é muito gostoso, o tesão pra mim tá aí, tá ligado? Por isso que a maior parte do dinheiro fica aqui na empresa. Mano, eu acho, tipo assim, você começa a abrir basicamente tua cabeça, quando você pega consegue falar assim, pô, vou separar isso aqui, isso aqui, isso aqui, o dinheiro da casa, do mantimento tá pago. Cara... E acabou. Você voa. É, cara. Você voa. Mas é exatamente disso que eu tô falando. Então, assim, a gente vai se mudar em janeiro e, pô, quando a gente se mudar e tiver tudo assentadinho, bonitinho, irmão, o céu é o limite das doideiras que a gente pode inventar, tá ligado? Porra, isso é muito, isso é foda. Então, assim, o meu tesão tá em revolucionar essa porra mesmo, tá ligado? Não é ficar milionário do nada, não é esse o meu objetivo. Porque, lembra que eu falei que, assim, quando eu comecei a ganhar um dinheirinho do Facebook, eu vi que não era a magia não tá no dinheiro, tá ligado? A magia tá em outra parada, tá em realizar um bagulho foda. E também não tem nem como ganhar dinheiro hoje sem fazer uma parada massa, tipo assim, que você gosta, tá ligado? A não ser que você investiu em NFT, essas caras. É, às vezes você caga. O jeito que ganhar dinheiro fácil tem, é muito difícil. Às vezes você caga. Provavelmente você vai perder dinheiro. Mas é nem isso, você vai ganhar dinheiro e vai chegar e falar, beleza, tenho dinheiro pra caralho, mas ainda sou infeliz. É isso que vai acontecer, provavelmente, né? Não é uma regra, mas... Não, é uma regra. É uma regra, porque dinheiro não faz feliz ninguém. Dinheiro não... Dinheiro significa que você não vai passar fome. E é só isso que significa. Ou significa que você pode construir algo que você queira. Mas pra isso você tem que querer fazer algo. Se você só quer ganhar dinheiro, não quer fazer nada. Se você só quer ganhar dinheiro, você não tem um objetivo claro. Você só quer um número aleatório pra se sentir socialmente confortável. Mas o que que... Aonde isso te leva? O quão longe pode te levar? Te levar até onde você ganhou dinheiro. Depois fudeu. Aí você vai entrar numa depressão fodida. Achar que sua vida não faz sentido, que você talvez seja um impostor e que você não merece e não sei o quê. Porque você não sente propósito. Porque você tem dinheiro, mas você não tem por que acordar amanhã. Tu passou por umas bad, assim, de ter que ir psicólogo, psiquiatra, o caralho? Lógico, caralho. Eu sou youtuber, porra. Pois é, né? Isso é uma constante pra quem trabalha no YouTube, cara. Qualquer um, mano. Eu falo com propriedade. Nenhum youtuber, eu acho, que eu conheça... Também não conheço ninguém, cara. Então ela sempre tem uma panela com平 expressão e inalgo Mas eu já fiz isso aqui. Eu acho que é um filme melhor.